Quando faz amor, se olha no espelho Será que você gosta mesmo de mim? Vai me dizer que é pra sempre Isso é amor, ou uma doce mentira Baby, mas quando está só Se morde de amor Rolando na cama, chama o meu nome Eu não quero tocar em você, baby E fazer seu jogo vai me deixar novo Sei que você pensa o amor é do seu jeito Coração quebrado e orgulho inteiro Amar assim, jamais dizer nada É mais, a grande surpresa é viver assim Assim, jamais dizer nada Amar assim, jamais dizer nada Eu não quero tocar em você, baby E fazer seu jogo vai me deixar novo Sei que você pensa o amor é do seu jeito Coração quebrado e orgulho inteiro E fazer seu jogo vai me deixar novo Amar assim, jamais dizer nada Coração quebrado e orgulho inteiro É mais, a grande surpresa é viver assim Assim, assim morrer de amor Amar assim, jamais dizer nada Obrigado.